Bem, então a aula de hoje, vamos falar sobre o MEL, né? O MEL é regulado atualmente por essa lei aqui, Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Então, nessa instrução, você vai ter tudo o que você precisa saber sobre o MEL. Inclusive, há definição. O que é o MEL? É o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou de secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de insetos sugadores que ficam sobre as plantas, no qual as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia. Essa é a definição de MEL. Se a gente digitar ali no buscador, né? Facilmente você acha, é só digitar ali, é Instrução Normativa nº 11, de 2000. E já aparece a lei do MEL, tá? O MEL é um produto que não sofre muitas modificações, né? Então, é uma lei relativamente antiga, já tem 20 anos, né? Ao contrário de alguns outros alimentos que sofrem muitas modificações. Vocês vão ver na disciplina do leite, que desde 2000 pra cá já tiveram diversas novas leis. A última, se eu não me engano, é de 2018, 2017. Aí já tinha tido uma em 2010. Por quê? Porque é um produto que não é um negócio muito fixo, é meio alterado, né? É que nem a legislação de bebidas também, né? A cada três, quatro anos é feita uma nova, tá? Ou então é feita uma revogação da antiga, né? O MEL não, o MEL é MEL. Então, não teve muitas modificações. Embora essa de 2000 já seja baseada em uma de 97. Então, entre a penúltima, de 97 e a de 2000, foram só três anos, tá? Mas de 2000 pra cá não surgiu nenhuma nova. Então, tá aqui, ó. A lei, né? A legislação por mesmo. Instrução normativa número 11, de 20 de outubro de 2000. Daí lá ele fala, ó, a definição, classificação, procedimento pra obtenção do MEL, designação, as referências, tá? E tem quatro, composição e requisitos, características sensoriais. Vou passar meio rápido aqui, que já tem tudo ali nos slides, tá? É, deterioração, acondicionamento, aditivos, contaminantes. Então, o MEL não é muito extenso. Pensa, aí, apenas, ó, termina aqui já. Cinco páginas. Então, são cinco páginas, né? Que estão resumidas aqui nesse... Nesse slide. Classificação. O MEL pode ser classificado em monofloral, ou unifloral, quando é proveniente de apenas uma florada. As mais famosas são o MEL de eucalipto, MEL de laranjeira, MEL de flor silvestre, né? E o multifloral, quando é proveniente de mais de um tipo de flor. O MEL de melato, amanhã, ou simplesmente melato, que eu, depois vou passar um resuminho pra vocês, é quando a abelha não captura o néctar da flor, tá? Então, mel floral, a abelha vai lá na flor e pega o néctar. Melato é quando a abelha vai até a planta e pega um açúcar escritado pela planta, mas não da flor. Normalmente é açúcar do cauleu, açúcar de outras partes da planta, tá? Ou quando você tem sobre essa planta alguns insetos, esses insetos estão ali parasitando a planta, sugando o açúcar, só que eles acabam liberando um pouco desses insetos, daí a abelha vai lá e captura. Então, esse é o MEL de melato. Não é um MEL proveniente da flor, tá? MEL proveniente da flor, MEL floral. Também pode ser... O MEL também é separado de acordo com a obtenção, né? MEL escorrido. Simplesmente você, o apicultor, pega o quadro, desopercula ele, o que significa isso? Você tira aquela parte de cima da cera e deixa ele escorrer. no prensado, é quando ele tem o auxílio de uma prensa e o mais comum é o centrifugado. Então, ele vai, tira esse opérculo aí que está, é a serinha que está em cima da... do quadro lá, dos pavos, né? E coloca ele numa centrífuga. O MEL comercializado pode ser líquido, cristalizado ou parcialmente cristalizado, tá? Então, o MEL natural também cristaliza, tá? Às temperaturas mais baixas, essa cristalização tende a ocorrer em maior quantidade. Tanto é que aqui no Brasil, dificilmente lá no norte, no nordeste, o MEL cristaliza, porque lá as temperaturas são maiores, né? Aí você pega aqui no estado de São Paulo, nossa região aí, e você vê que se coloca ele dentro de um recipiente, no inverno ele tende a cristalizar. Em lugares mais frios, né? Mas também ele pode ser comercializado com pedaço de favo no meio, pode ser comercializado dentro do favo, né? e também granulado quando ocorreu aí essa cristalização natural. Detalhe, se o MEL cristalizar, o ideal é colocar ele no banho-maria, tá? Então, evitar colocar ele num fogo muito quente. Coloca ele no banho-maria ali, a hora que o banho-maria atingir 60 graus aí, já ocorre a liquidificação, né? Mas também pode colocar no micro-ondas ali, deixar uns 40 segundos ele já... Só não pode ferver muito ele, né? Porque se você ferver ele, ele perde um pouco as propriedades. Então, o ideal é colocar no banho-maria. Normalmente o MEL é filtrado, tá? Então, quando o apicultor colhe ele lá, centrifuga, muitas vezes vem um pedaço de favo, às vezes até morrem algumas abelhas por meio, então vem um pedaço de asa, pedaço de pata, né? As perninhas das abelhas, a antena. Então, por isso que ele é... Normalmente ele é filtrado. Composição centesimal. O MEL, o que a gente precisa decorar dele é o seguinte, ele tem no máximo, no máximo 20% de umidade. Porque se ele tiver 21%, ele já está fora da lei, tá bom? É um MEL aguado, não pode ser comercializado, tá? Então, é essencial você decorar isso aí. O MEL pode ter até 20% de água, de umidade. Se ele tiver 18%, 19%, 17%, melhor, né? Porque daí você está comprando mais... mais MEL e menos água, tá? Mas toda vez, muitas vezes o MEL aí é colhido em dias que está chovendo muito, ele acaba vindo bem no limite, ele é 20, 20 e meio, né? Além disso, os três açúcares, glicose, frutose e sacarose. Em maior quantidade, a glicose é frutose e menor a sacarose. Mas também tem resíduo mineral fixo, que são as nossas famosas cinzas que a gente viu no passado, né? Até 0,6%. Tem um pouco de proteína. Até 0,5% de proteína pode ter, tá bom? E até um pouco de gordura, até 0,2% de gordura. Bom, mesmo porque o próprio favo, a cera da abelha, ela é rica em gordura e sempre acaba vindo um pouquinho para o MEL também, né? Durante a operação. Quanto a cor do MEL? Pode ser em color até parda escura, marrom, amarelado. O sabor é de acordo com a sua origem, né? Normalmente, o eucalipto é caracterizado por ser um pouco medicinal, né? O de laranja seria mais para passar no pão, né? E a consistência varia de acordo com o estado físico. Sólidos e insolúveis, no máximo, 0,5%. Cinzas, que são os minerais, no máximo, 0,6%. É o que estava escrito aqui, ó. Cinzas aqui, até 0,6%, né? E o pólen? O pólen é essencial, por quê? Porque se algum adulterador estiver mal intencionado, provavelmente ele vai pegar o quê? Pegar um açúcar, derreter, ou pegar um xarope de milho, que é o nosso popular amido, amido liquefeito. Então, quando ele pega o caldo de cana, ou açúcar, uma mistura de açúcar com amido de milho, e derrete isso, obviamente não vai ter o pólen, tá bom? Então, uma das maneiras de você saber que o seu mel realmente é mel é você levar ele numa lupa e na lupa, facilmente, você vê a presença dos pólen. Deteroração. O mel não deve ter endícios de fermentação. Acidez. Máximo, 5 milioquivalente por quilo. Hidroximetilfofural, máximo, 60 miligramas por quilo. Aditivos expressamente proibido utilização de qualquer aditivo. Então, não existe conservante, não existe acidulante, não existe corante, não existe nada para mel, tá? Mel é mel e pronto. Acho que é um dos poucos alimentos que é comercializado, né? Se não for o único, né? Que é comercializado sem a presença de aditivos. Tem toda a legislação por trás aí. E quanto ao controle de qualidade, né? Os três maiores problemas a gente já viu. Muitas vezes o mel vem com excesso de água. Às vezes pode ser proposital, se a pessoa quiser adulterar, ou pode ser realmente no momento da colheita, está um dia chuvoso, ou teve algum problema durante a produção, né? Às vezes ocorre isso. Mas também, quando às vezes a pessoa quer falsificar, pode colocar o quê? Glicose, normalmente é de glicose de milho, ou glicose de mandioca, né? Ou açúcar derretido. E se você pega o frasco na mão, como você vê se o mel está puro? Então, você pegou o frasco, você vira ele de ponta cabeça. Essa bolha de ar tem que subir o quê? Lentamente. Por quê? Porque o mel é denso, tá? Se for uma mistura de açúcar derretido ou glicose, então, a hora que você pega o frasco, você já vira ele de ponta cabeça. Se ele subir muito rápido, essa água subir muito rápido, pode ser um primeiro indício de falsificação. Tudo bem? Além disso, você analisa físico-quimicamente. Então, todas aquelas análises que a gente já tinha visto lá na Bromatum, a gente vai utilizando agora. Então, umidade. Umidade do mel, normalmente é feito em estufa a 105 graus Celsius. Certo? Mas também, vocês lembram que a gente teve uma aula de refratometria, né? E era aquele aparelhinho refratômetro, que tinha o de bancada e tinha o digital também. Então, você pode pegar o mel e colocar no refratômetro. Ali, diretamente, você pega com o estilo de uma... de um bastão de vidro ou de uma pipeta, pinga três gotas ali no refratômetro, o refratômetro já te dá a quantidade de... de água, ou seja, a umidade. Estando abaixo de 20%, não tem nenhum problema. se você estiver trabalhando com o refratômetro de bancada, daí você pode utilizar essa tabela na qual é sempre o refratômetro, né? A gente viu a aula na Bromato 1, que densidade, refratometria... sempre procurar trabalhar a 20 graus, todas as análises. Mas caso você esteja trabalhando acima, né? Então, vamos supor, você está trabalhando a 21 graus. Daí você adiciona esse valor aqui, 0,0023. E se você estiver trabalhando a 19 graus, você subtrai esse valor. Então, para cada um grau, um grau de diferença, né? Se estiver trabalhando a 25 graus, você aumenta cinco vezes esse valor aí na tabelinha. Se você quiser fazer o açúcar redutor, é o método de Félin. E também já vimos lá na Bromato 1. Você pega o Félin A, o Félin B, lembra lá? Você tinha feito lá o método de Félin. A gente viu os vídeos lá, né? Pelo método de Félin, você vai ter que ter, no mínimo, 65 gramas de açúcar redutor. Certo? Ou seja, 65% é glicose mais frutose. Tá bom? É o açúcar redutor. Glicose mais frutose. Então, isso é feito através do método de Félin. Não sei se você está lembrado, mas a gente já viu os vídeos durante a Bromato 1. O açúcar total vai medir o quê? Glicose mais frutose mais sacarose. Então, além dos açúcares redutor, também mede a sacarose. Mede a mesma coisa. Você pega o mel, hidrolisa ele no ácido clorídrico por uma hora, banho-maria, e deixa lá esse ácido. O que esse ácido vai fazer? Vai quebrar todo o açúcar, inclusive a sacarose, que é formada por glicose mais frutose. na hora que ele quebra isso daí, você tem o quê? O açúcar total. Sendo que o mel floral, além do redutor, é para ter mais 6 gramas de não redutor. Tá bom? Então, é 65 gramas do redutor, mais 6 gramas de não redutor, que é a sacarose. Minerais. Minerais, lembra que a gente fez lá na estufa, não é isso? Mesma coisa. A gente fez lá na praia. Pega 2 gramas do mel. Ah, não, a gente não fez porque a mufra estava quebrada, né? Mas fizemos o quê? Fizemos no bico de bunça. Foi a mesma coisa que a gente fez lá. Pega 2 gramas do mel, coloca no bico de bunça e deixa incinerar. pesa antes e pesa depois. Então, o mel vai poder ter apenas 0,6% de cinza. Tá bom? Sólidos insolúveis. Fácil também, ó. Você pega 20 gramas do mel, dilui 50 ml de água destilada, aquecido. Daí você pesa antes, coloca na estufa a 75 graus e pesa no final. Você vai ter o quê? Quantidade de sólidos insolúveis em água. Porque, obviamente, essa água vai evaporar. A diferença que você tinha antes e depois dá esse teor aí. Pólen. Pólen feito em lupa ou microscópio. também não é difícil de enxergar. Na aula prática, a gente costumava fazer a identificação do pólen. Não é difícil de enxergar. pH. pH, o uso do piagâmetro, que a gente já viu na bromato 1. Acidez. Normalmente, titulação com NOH01%. Então, faz a titulação lá na bureta, não pode ter o quê? Mais que 0,25% de acidez. Índice de formol revela o quê? Revela presença de compostos aminados. hidrolisados. Ou seja, de proteína. Tá bom? Quando que tem excesso de proteínas? Quando a abelha é alimentada com ração, com hidrolisado de proteína. Bem, a gente vai ver no filminho ali, quando você está na entre safra, você até pode alimentar essa abelha, mas ela não vai estar produzindo mel, você vai estar apenas o quê? Mantendo a colmeia viva, né? Mas a hora que começa a florada, daí tem que parar com essa alimentação. Por quê? Porque daí a abelha vai ter comida farta, ela vai lá, pega o néctar da flor, não é isso? Produz o mel na entre safra apenas, que é feita o quê? Alimentação com compostos artificiais. Então, no mel mesmo não é para dar a presença de compostos amináveis, de aminoácidos, né? Prova de Lund também, costumamos fazer na aula prática, mas não vai ter dessa vez, né? Presença de atividade diastase, diastase. Simplesmente pega o mel e adiciona e pinga duas gotas do lugol. Do lugol. Se ficar parda, o mel é bom, mas se ficar azul, significa que o mel é artificial, o mel contaminado. Simplesmente pinga o lugol em si, não tem problema nenhum. Então, o lugol no mel adulterado vai reagir com o amido ou com a glicose ou com as dextrinas. Lembrando, que o amido, na hora que você quebra ele, você forma a dextrina, a dextrina, na hora que você quebra ela, você forma a glicose. Tá bom? Então, se você pinga o lugol, o lugol fica azulado, vermelho, violeta, já é uma fácil, é melhor, mais fácil de você ver que ele está contaminado com glicose. Porém, se estiver contaminado com açúcar ou sacarose, o lugol não pega. Então, agora, entrando um pouco na parte das abelhas. Além do mel, que é de longe, o produto mais comercializado, produzido pelas abelhas, e as suas variantes, a gente vai ter também o quê? O pólen, a geleia real, o veneno da abelha, o própolis, o famoso própolis, que é o segundo composto mais produzido, e a polinização. Então, a abelha ajuda o ser humano na produção de alimentos. Por quê? Porque ela vai até a flor e poliniza a flor. A partir do momento que ela polinizou a flor, a planta consegue produzir a nossa fruta, os grãos, diversos benefícios advindos da polinização. A colônia, a colmeia e a abelha vai ter na sua composição três organismos diferentes. A abelha rainha sempre maior, tá bom? Pode ver que ela tem praticamente dois centímetros, não é isso? Dois centímetros. Obviamente, só tem uma, uma única abelha rainha por colônia, certo? Suja função é depositar ovos. O zangão 18 milímetros é um pouco maior do que a operária. Então, enquanto você tem apenas uma rainha na colmeia, você vai ter o quê? Cinquenta a mil zangões, cuja função dos zangões é fertilizar a rainha. Porém, a gente vai ver ali no filminho que a maioria dos zangões durante a sua vida não conseguem fertilizar a rainha, a maioria morre, né? Porque durante o voo nupicial sai aí uns vinte, vinte, vinte e cinco, trinta zangões e realmente fertilizam ela. Só que na hora que esses zangões fertilizam ela, ela armazena dentro dela os espermatozoides dos zangões. Ela não fica toda hora saindo para o voo nupicial, dificilmente ela sai para o voo nupicial. Os zangões normalmente morrem sem ter fertilizado ela. E as operárias? As operárias fazem o quê na colmeia? fazem tudo, né? Normalmente elas são divididas de acordo com a fase da sua vida. Então operária nova, operária nova, fica ali cuidando dos ovinhos, daí ela vai ficando mais velha, ela se torna um soldado, daí ela vai ficando mais velha ainda, ela começa a virar campeira. Campeira é que vai buscar o néctar na flor, soldado, é que fica ali protegendo a colmeia, e as nutrizes são as mais novas, então a primeira fase dela, da vida, o que que ela faz? Fica alimentando as larvas, como ela alimenta as larvas? Coloca mel, então a operária vai, desculpa, a rainha vai dentro do pavo, né, deposita o ovo, daí a operária vem e coloca o mel ali, daí depois esse ovo vai se transformar em larva, daí a larva vai comer esse mel, depois ela vira uma pulpa e depois uma dura. A gente vai ver ali, é muita informação, mas não fique nervoso, a gente vai vendo ali aos poucos. a espécie que produz mel é a famosa apis melífera, tá bom? Então, apis melífera é essa abelha aí, grande produtora de mel, existem mais de 25 subespécies, então, por exemplo, apis melífera lingústica, são as abelhas italianas, apis melífera melífera, são as alemãs, apis melífera cáusica, asiática, apis melífera cárnica, esdovena, e apis melífera escutelata, são as famosas abelhas africanas, que chegaram aqui no Brasil em 1956. Atualmente, o que nós temos no Brasil? Uma mistura das europeias que foram trazidas primariamente pelos imigrantes, trouxeram as europeias. Depois, em 1956, um pesquisador trouxe a africana, o doutor Kerr, trouxe a africana, foi liberado ali na região do Rio Claro, no estado de São Paulo. A partir desse momento, como elas são da mesma espécie, elas começaram a se cruzar. Então, hoje em dia, o que a gente tem é uma híbrida, tá? Dá para ver que a africa europeia é um pouco mais amarelada, né? A pata de trás dela é um pouco diferente, a cabeça disso aqui é maior, mas tem algumas diferenças ali, tá bom? E essa daqui é híbrida. O que que é híbrida? É uma mistura. Então, hoje em dia, você tem uma mistura de europeia daquelas diversas europeias. Tem 24 tipos europeia com a africana. A europeia, na época que foi trazida para o Brasil, todas elas picam, tá? Todas elas têm o ferrão, por isso que é chamada abelha com ferrão, tá bom? Todas elas são abelhas de ferrão, ápice melífera. Porém, a europeia não é agressiva. A europeia, quando veio no Brasil aí no século 18, até metade do século 19, ela podia ser criada até no quintal de casa, entendeu? Só que a produção dela não era muito alta, então, não era difícil você ter em alguns lugares criação de abelha europeia no sítio ali perto da casa ou até no quintal da pessoa. Eu chegava porque era difícil acontecer algum acidente, tá? Hoje em dia, a híbrida, você não pode ter, infelizmente, um apiário a recomendação no mínimo 300 metros. Por quê? Porque elas são agressivas mesmo, elas vêm para cima mesmo. mas essa é a desvantagem, são mais bravas, são o quê? Agressivas. Essa é a característica da africana. Desvantagem da africana, agressiva. Vantagem da europeia, é mais calma. Porém, qual a vantagem da africana? Produz mais. Então, a produtividade dela é alta. A europeia, embora seja mais, menos agressiva, né? ela tinha uma produtividade menor, mais baixa, tá bom? Você criava ali no quintal, mas também você não tinha uma grande produção, né? Então, na hora que você misturou as duas, você teve isso daí. Uma, a híbrida é um pouco menos agressiva que a africana, né? Um pouco menos agressiva, mas produz bastante. Que é o que a gente tem no Brasil hoje, a híbrida. Com relação aí, as partes da abelha, né? Então, obviamente, ela vai lá na flor, sugo-nécta. Esse nécta é absorvido pelas glândulas salivares e vem parar aqui nesse ventrículo equilífero. onde ele vai ficar armazenado. Já a geleia real é produzida por uma outra glândula denominada glândula hipofaringe. Tudo bem? E também pelas mandibulares. vezes. Então, a geleia real é produzida numa glândula diferente da glândula do mel, que é a nectífera. Então, o mel é isso aí. Ela vem, absorve o mel, o mel entra aqui e fica armazenado aqui. Só que detalhe, quando o néctar fica armazenado aqui, ela vai lá na flor, colhe o néctar. Até ela voltar para o enxame, esse néctar é transformado em mel. Por quê? Porque o néctar é acrescentado às enzimas. Que enzimas? Invertase, diastase, catalase, glicose, oxidase. Então, são enzimas que estão dentro dessa vesícula que vão transformar o néctar no mel. Então, quando ela chega na colmeia, obviamente, ela regorgita. ela regorgita esse mel em que lugar? Dentro dos falos. Para quê? Para alimentar os ovos, para as abelhas. Então, ela vai lá, vai alimentar as larvas, os ovos que vão ser transformados em larvas. Detalhe, após ela, assim que ela deposita, esse mel é aguado, tá? ela deposita esse mel, só que ele é um mel bem aguado. Daí, o que acontece? Dentro ali da colmeia, ele vai passar por um processo de desidratação. Inclusive, as abelhas ficam ali batendo as asas ali, sabe? Em cima dos favos. Então, durante esse batimento ali das asas ali, além de esquentar a colmeia, esse excesso de água é o quê? É evaporado, desidratado. Por isso que, às vezes, é um... Mas se esse trabalho não for muito bem feito, por isso, às vezes, o excesso de água no mel, obviamente, não 40%. Mas, às vezes, muitas vezes, o apicultor vai coletar e se mel tá com 21%, 22%, por quê? Porque ele não foi desidratado suficientemente. felizmente. E com relação à abelha-rainha? Então, a abelha-rainha vai lá, saiu pro voo nupcial, voltou pro... pra colmeia. Aí, como ela é grandona, ela vai e deposita o ovo. Um ovo por alvéolo. Até 3 mil ovos por dia, tá bom? Então, qual é a função da abelha-rainha? Depositar o ovo o dia inteiro. O trabalho dela é esse. 3 mil ovos por dia. Vai, deposita lá. Né? Depositou. A partir do momento que ela deposita, você vai ter o quê? A transformação do ovo em larva. Então, o ovo vai depositar, daí vem a melífera, coloca o... acrescenta o mel, fecha aqui, fecha com cera, tá bom? Por isso que ele fica operculado, que a gente chama, ele fica fechado com cera aqui. Aí, essa larva vai crescendo. Tá vendo? Em quantos dias? Em 21 dias, ela dá origem à operária. tudo bem? Então, a operária demora 21 dias para nascer. Detalhe, até o terceiro dia, elas recebem geléia real. Geléia real. Bom, então coloca a geléia real. A partir do quarto dia em dante, elas começam a se alimentar do comel. Tudo bem? Até aí? Tá bom. detalhe, se essa abelha não, até que ela recebeu geléia real. Quarto dia. Mas se ela continua recebendo geléia real a vida inteira, a hora que ela tiver 16 dias, ela já dá origem à outra rainha. Então, qual a diferença da operária para a rainha? Alimentação. Operária recebe geléia real até o terceiro dia, depois começa a receber mel. Vai nascer com 21 dias. A abelha rainha recebe geléia real a vida inteira, a vida inteira recebendo geléia real. E aí, na terceira semana, ao redor do 16º dia, já está pronta para nascer. Não é isso? Então, são as abelhas nutrizes que vão lá nutrir a larva. E se for um zangão? O zangão, o que acontece é o seguinte. A rainha tem dentro dela dois tipos de ovo. Ela tem um ovo que origina as operárias, mas ela também tem dentro dela um tipo de quê? De ovo não fecundado. O que é o ovo não fecundado? É só o óvulo. Então, se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, dá origem operária. Se esse óvulo que está armazenado dentro dela não for fecundado, óvulo não fecundado, e ela depositar esse óvulo aqui, depositou o óvulo não fecundado, vai dar origem ao zangão. Mas a alimentação é a mesma. Três dias recebendo geléia real e depois recebendo o quê? Recebendo o quê? É o mel, o mel, o mel. Detalhe, a operária nasce com 21 dias, o zangão nasce com 24 dias. O zangão é maior. Tá bom? Então, a abelha rainha chega para depositar. Se ela vê que é uma célula grande, ela deposita óvulo não fecundado. se for uma célula normal, ela deposita óvulo fecundado. Mas quem que fez essas colmeias? As próprias operárias. Entendeu? Mais ou menos. Então, a abelha, a rainha vai chegar lá. Ela chega lá voando e tal. Viu que é um tipo de casulo, deposita isso. Viu que é outro tipo de casulo, deposita isso. certo? Por quê? Porque as abelhas operárias que vão produzir, vão falar, não, tá com pouco zangão, vamos produzir mais mais zangões. Mais zangões. Dela faz um favo que é um pouco maior. A gente vai ver no filminho depois. Chama o favo de zangão. ele é diferente do favo das operárias. Então, são, na verdade, as próprias operárias que vão definindo isso. A rainha só chega, viu? Esse favo vai operária, esse favo vai zangão. Ela só deposita ali, tá bom? E com relação à rainha? Muitas vezes, a rainha morre. Ou então, a rainha vai ficando velha, ou a rainha acontece algum problema, daí é a mesma coisa. As operárias vão e fazem uma célula. Então, a célula de rainha é diferente da célula de uma célula maior. A gente vai ver no filminho. Mas também produzida pelas operárias, tá bom? Então, daí é uma célula maior que a própria rainha que ainda está viva vai lá depositar e depois elas alimentam com geléria real. cada colmeia só pode ter uma rainha. Se tiver duas, uma acaba matando a outra. Essa que é a grande realidade. Então, os estágios são esses. O ovo que a rainha deposita transforma em larva, aqui ainda é larva, depois a larva origina a ninfa, a partir do momento que ela já tem a característica da adulta, né? Depois a adulta sai voando. e depois que ela nasceu? As operárias vivem em média 30 a 45 dias, os angões até 80 dias e a rainha de 2 a 5 anos, tá vendo? Então, uma rainha dura bastante, né? Só que detalhe, ela deposita, ela é bem eficiente quando ela está no primeiro, segundo ano, tá bom? Passou do terceiro ano, a rainha já começa, em vez de depositar aqueles 3 mil ovos por dia, começa a depositar um pouco menos. Então, muitas vezes, aí que está com 3, 4 anos, as próprias operárias já começam a produzir uma outra rainha mais vigorosa, que acaba tomando o lugar da rainha anterior. Curiosidades, por minuto, uma abelha consegue visitar 10 flores e demora um ano para uma abelha produzir 5 gramas de mel. Para produzir 1 kg de mel, é necessário que as abelhas passem por 5 milhões de flores. O olfato permite que zangões sintam o ferormônio da abelha-rainha por até 5 km. Então, muitas vezes, a abelha-rainha sai ali para o voo no oficial, começa a vir zangão até de outros, até 5 km. Começa a aparecer zangões até de outras caixas, de outras colmeias. que, na verdade, vai fecundar ela apenas uns 20, 25. A maioria dos zangões não consegue nem fecundar ela. E após o acasalamento, o órgão genital do zangão acaba sendo, não está falando, acaba o quê? Acaba sendo retirado, tá bom? Então, o zangão, após acasalar com ela, ele acaba morrendo, tá bom? se esse órgão genital não for retirado, fica grudado ali no aparelho, se acaso o zangão sobreviva, que normalmente ele não sobrevive, mas se acaso ele sobreviver, ele não pode voltar para comer, porque as abelhas de soldados não deixam ele entrar. Por que ocorre isso? Para evitar que ocorra o que a gente chama de pouca variabilidade genética, tá bom? Porque imagine, é uma única rainha, né? Uma única mãe, entendeu? Uma única mãe. Então, tem que ter diversos pais, por quê? Para comer não ficar uniforme, né? Porque se fosse a mesma mãe e o mesmo pai, iriam ser todas irmãs, quer dizer, são irmãs, mas são irmãs por parte de mãe apenas. Se fosse uma única mãe, um único pai, ia ser o quê? Todas geneticamente iguais. Isso não é bom, porque você ia ter clone, e se uma doença ataca um clone, né? Vai dizimar toda a população. Então, para ter essa variabilidade genética, o que acontece? Após o zangão fecundar ela, ele não pode mais voltar para comer. Se ele voltar, as operárias matam ele, vão por cima dele. Entendeu? Então, é isso. E qual é o benefício para as plantas? Quando a abelha vai lá se alimentar do néctar, ela acaba o quê? Fazendo a transferência do pólen. O que é a transferência do pólen? A famosa polinização. Tá bom? Então, durante essa polinização, ela acaba o quê? Fazendo com que a planta se reproduza. E, além disso, dispersa os grãos de pólen. Então, às vezes, ela vai numa planta, pega o grão de pólen que fica grudado nela e leva para outra planta. Obviamente, se for da mesma espécie, né? Então, vai aqui numa laranjeira. Depois, vai lá na esquina, visita outra laranjeira, ela acaba o quê? Polinizando, fazendo essa polinização cruzada. Mesma coisa. Acaba aumentando a variabilidade genética das plantas e isso é o quê? É bom para a planta. Porque se ela for autofecundada, no caso, a planta, o que acontece? Vai ter baixa variabilidade genética. Se uma pega uma doença e se forem todas clones, todas acabam morrendo. Então, a importância da abelha para o mundo é essa. Polinização. Aproximadamente 80% das plantas são polinizadas por abelhas. Bom, não só a nossa famosa apis melífera, mas também como as abelhas sem ferrão, abelhas indígenas, que a gente vai ver na aula que vem que tem milhares também, né? Acabam fazendo essa polinização aí. E também pode ser feita por água ou pelo vento, mas apenas 20% de todas as plantas são polinizadas por água ou pelo vento. A maioria é polinizada por abelhas. Ou seja, das culturas agrícolas, das 100 principais, 70 são polinizadas por abelhas. Só que essas 70 produzem 90% dentro dos alimentos do mundo. Então, você vai ter lá muitos alimentos, olha aí. Maçã, amêndoas, pêssego, laranja, que a gente já conhece, né? Soja, algodão, mirtilo, né? Então, em alguns alimentos elas contribuem, tá? a gente vai ver amanhã que tem estudos, tem muitos estudos feitos, tá? Mas alguns estudos aí sugerem que você colocar caixas de abelha na soja, você tem a produção de aumento da soja de 30, 40, tem até estudo falando em 60%, aumento da produtividade, tá bom? em maçã, muito famoso, em laranja, laranja isso já é feito há muito tempo, Então, apicultor entra em contato com o produtor de laranja e durante a florada ele leva as abelhas lá. O que acontece com a produção? A produção fica muito maior do que se não tivesse as abelhas, né? Não é isso? Então, essa contribuição da polinização significa 57 bilhões de euros no mundo. Então, aqui você tem um exemplo, café da manhã com abelhas e café da manhã sem polinização por abelhas. Você não teria todas as frutas, tá vendo? eu sobraria o leite lá. Nem o café, o café também é polinizado por abelha, tá? Tá bom? Café também polinizado por abelha. Então, aí você não teria nada. Aqui no supermercado, cultura, agrícolas, né? Polinizadas por abelhas e aqui sem a presença de abelhas. São diversos alimentos aí, você não teria. Tem a polinização das abelhas. Com relação ao nosso país, o Brasil, possui um imenso potencial melífero, né? Porque possui extensão territorial, variabilidade climática, tá? Aí só dando um reforço, normalmente, em média, 80% do mel é açúcar, principalmente glicose e frutose, em segundo, ou melhor, em terceiro lugar, sacarose, e tem resquício também de outros açúcares. Água, 18%, mas pode chegar até 20%. e os 2% é sais, vitaminas, enzimas, proteínas e outros. A legislação é aquela que a gente viu no início da aula, e lá na legislação também, a gente vai ter o quê? Falando dos requisitos do mel, né? Os fatores que influenciam, né? origem botânica, espécie da abelha, solo, clima, estado fisiológico da colônia, época de produção, manejo. Então, o mel é influenciado por diversas coisas, tá vendo? O principal a gente já viu. É o quê? Tipo de planta que a abelha está polinizando. Mas, obviamente, se você tiver uma abelha nativa, né? Diferente, você vai ter outro tipo de mel, tá bom? Clima, solo, uma coisa, uma série de coisas aí. Com relação à origem botânica, são os pólen, então, o pólen aqui, esse aqui é um pólen microscópico, tá bom? Que vão dar o quê? A coloração no mel. Então, obviamente, o mel de eucalipto, a abelha acaba trazendo pólen de eucalipto, esse pólen que dá a cor. O mel de laranjeira, a abelha acaba trazendo pólen da flor da laranja. Então, é esse pólen que vai dar a flor, entendeu? O mel de maçã, a abelha acaba trazendo o quê? O pólen da maçã. Aqui, alguns pólen, tá vendo? Os pólen são o quê? Diferentes de uma espécie de planta para outra. Tudo isso aí está lá na lei, né? O mais importante, a gente viu que a umidade pode ter no máximo um 20%. Mas, além disso, o que que preconiza a lei? Mínimo 65% de açúcar é redutor. Tá bom? Mínimo 65%. Atividade diastásica, mínimo de 8%. Sacarose, no máximo 6%. Então, sacarose, quanto açúcar é redutor, que é glicose mais frutose, principalmente, é mínimo 65%, sacarose é o máximo. cinza, máximo 0,6%. Acidez, máximo 50%, equivalente por quilo. HMF, o que é hidroxometil furfural, miligramas por quilo. HMF entre 3,3% e 4,6%. Extrima e reação difícil. Então, isso daqui é o que a lei preconiza. Então, a lei a gente tem sempre que cumprir ela. Obviamente, que por trás disso tem o conhecimento. por exemplo, quando a pessoa quer adulterar mel, normalmente ela coloca um ácido para quebrar o açúcar ou para quebrar o amido, não é isso? Só que esse ácido acaba ficando no mel adulterado. Então, por isso que a acidez é no máximo 50 miliquivalente. Quando ela ferve o açúcar, se ela quiser adulterar, ela vai ferver esse açúcar e colocar um ácido. Na hora que ela ferve, é formado o HMF, que é hidróxido metilforforal. Por isso que é no máximo isso aqui. Então, a lei já é feito tudo para o quê? Para evitar adulteração. O mel está entre os 10 alimentos mais adulterados. Tá bom? A gente vai ver depois, mais pra frente. Os 10 alimentos mais adulterados é leite, mel, azeite de oliva, é... a gente vai ver depois, tem uma aula só disso. Café também. Eu tenho uma aula a fazer. Então, o mel é um dos produtos que é muito adulterado. Como é feita a determinação? Daí tem toda a legislação, se alguém quiser fazer depois, é só seguir lá, o PH. Procura essa bibliografia que ele fala como fazer o PH do mel. E a composição centesimal que a gente já viu. com relação ao meu é basicamente isso. Agora, entrando um pouco no mundo das abelhas, a gente vai fazer um pequeno histórico, né? Então, olha aí, tem fósseis já de 80 milhões de anos. Tá bom? A abelha já está entre nós aí, antes de nós estarmos aqui. Os hindus já utilizavam o própolis como cicatrizante há 6 mil anos antes de Cristo. 8 mil anos atrás. Nos egípcios você já tinha o quê? O que é? encontrado lá onde? Nas pirâmides, potes de barro. E assim vai, 1609, no século 17, que surgiu a apicultura moderna. E aí foram verificando lá, estudando as abelhas, descobriram que a rainha originava-se de um ovo, como as operárias, tal. Então, até que esse pastor, esse pastor americano chamado Lorenzo Langstroth, Lorenzo Langstroth, foi o quê? Pastor, apicultor e matemático ao mesmo tempo. Foi o que inventou a colmeia como a gente vê ela hoje. então, esse pastor aí, padre, matemático ao mesmo tempo, apicultor, foi o que inventou essas caixas de abelha. Tá bom? Essas caixas de abelha são todas o quê? São todas calculadas certinho. Sendo que entre um... dentro da caixa vai vários quadros e entre um quadro e outro tem uma distância de 6 a 9 milímetros. Então, tudo daí foi o Langstroth que, obviamente, hoje em dia essa caixa aí já foi modificada, mas foi ele que inventou. Começaram a utilizar a centrífuga lá em 1865, aí a centrífuga, então você coloca os quadros em pé aqui, desopercular ele, ter aquela serinha que está por cima, coloca os quadros aqui e começa o quê? A virar uma nivela e faz a centrífugação. Tudo bem? Centrifugação já é de 1865. O fumegador foi surgir em 1876. Tá bom? que é utilizado para quê? O fumegador, quando você quer ela retirar o mel, você vai com o fumegador. Na hora que a abelha vê aquele monte de fumaça, ela pensa que está pegando fogo. Daí o que ela faz? Ela enche o papo de mel. Na hora que ele é... Por quê? Porque ela vai e ela fala não, vou ter que fugir daqui. Ela pensa em primeiro lugar, né? Daí ela enche esse papo dela de mel, ela fala vou fugir, mas tem que levar comida pelo menos, né? Não vou fugir como se fosse um incêndio, né? Você vê um incêndio chegando, você fala não, vou pegar pelo menos alguma coisa e salvar alguma coisa aqui. Daí ela fica mais lenta. Daí ela com o papo cheio de mel, ela fica mais lenta daí o apicultor consegue trabalhar em condições mais... Elas ficam menos agressivas, né? Aqui no Brasil, 1906, começaram... Começou a apicultura lá no Rio Grande do Sul, certo? 1924, máquina desoperculadora. desoperculadora. Em 1956, esse pesquisador aqui, Estevam Kerr, trouxe o quê? As primeiras abelhas africanas para o Brasil, a pedido do governo federal. Estevam Kerr. A gente vai ver ele no filminho ali. Certo? Que acabaram escapando, né? Ele trouxe ela numa colmeia aí, ela acabou escapando e... e sendo desperça. Então, abelha africana chegou aqui na região de Piracicaba e Rio Claro e... por encomenda do Juscelino Kubitschek. Foi sendo espalhada, tá vendo? A partir desse ponto. Então, 1966, dez anos depois ela já estava aqui, 69, já estava no Brasil inteiro, 74, América do Sul, tá vendo? 74. Em 82, ela já chegou aqui. em 87, já estava chegando na América do Norte. Ah, e hoje, 2020? 2020 já está no continente inteiro. Então, foi liberada aqui em 57. Hoje em dia, ela já chegou até os Estados Unidos, até o Canadá. Tá bom? A partir do Brasil. aí você tem diversos pesquisadores aí que são famosíssimos no estudo das abelhas, né? E você tem algumas culturas aí. Então, cultura de laranja. Se você instala caixas com abelhas, aumento de 25%. Cultura de café, olha que loucura, 77%. morango, mais de 100%. Pêssego, aumento de 29% na sua produção. Soja, tem muito na nossa região, tá vendo? Aumento de 40%. Tem estudos que chegam a 50, 60% na produção da soja. Maçã, aumento de 50%. Cousa, sabe para fazer óleo, aumento de 30%. A importância da polinização pode-se considerar que é até mais importante do que na produção do mel, né? Então, olha aí, participação em algumas culturas aí, ó. Giraçol, 90% polinizado por abelhas. laranja também, maçã, pêssego, 80%. Soja, 50%. Tudo bem? Porém, porém, hoje em dia, atualmente, né? Nós já estamos tendo o quê? CCD. CCD é o quê? Colônia, colapso, desordem. Mortandade de abelhas. Então, estima-se que, por exemplo, entre 2007 a 2008, morreu quase um milhão de abelhas nos Estados Unidos. Alguns apicultores tendo perda de até 90%. isso deve ser a quê? Há diversos fatores, mas entre eles podemos considerar o quê? morte por inseticida. Então, inseticidas andam matando as abelhas. Além disso, você pode ter o quê? Doenças, né? Por exemplo, traça, varroa, que é um ácaro. A piária, às vezes, fica lá sem trocar rainha, sem alimento, elas começam a sumir mesmo. se a abelha está sem alimento, ela começa a morrer. Aí você tem alguns exemplos, aí, só em Ribeirão Preto, mil insamos removidos por ano. Aí o mel, a gente já viu. E como a nossa abelha é classificada? Apes melifera, né? Nossa abelha e abelha de mel. A espécie, SP significa a espécie, a apis melifera. Ela pertence ao reino animal, mesmo ao reino nosso. Classe insetos e ordem e menóptera. Os menópteras abrangem formigas, vespas e abelhas. São insetos sociais, insetos que vivem em grupo e dentro desse grupo você tem divisão de tarefas, são morfologicamente diferentes. Insetos verdadeiramente sociais. família apidais gênero apis, espécie apis melifera. Então, dentro da apis melifera, você vai ter escutelata, lingústica, melifera, tá? Então, 25 raças, né? Mas todas as apis melifera. Acredita-se que elas surgiram a partir ali da região do Oriente Médio, um pouco mais da direita, que você tem Índia, não é isso? Elas foram se dispersando. Aqui veio a melifera, aqui a cárnica, a lingústica, que é italiana, ibérica, que é portuguesa e espanhola, não é isso? E assim foi, calcásica, e aqui para a África, escutelata, capenses, adanstone, que também é africana, tá vendo? Então, são isso daí. Essas daqui são as africanas, vão resumir assim. Essas aqui, as italianas, não deixa de ser europeia, essas outras europeias, de Portugal, da Espanha, e tal, e aqui o grupo basal que originou todas elas. Então, as 25 raças surgiram a partir da Ápis Melifra Serana. Aí você tem alguma variaçãozinha entre elas, por exemplo, dias para nascer, a nossa Ápis Melifra é 21 dias, Ápis Serana, aqui já é outra espécie, tá? Então, aqui já é outra espécie, outra espécie. 19 dias, 18 dias, 20 dias, são 3, 4, 4, 4 espécies diferentes. E aqui os 25 raças, ou seja, as 25 subespécies da Ápis Melifra. Então, todas essas. Aqui as africanas, não é isso? camuá, camuá, M, C e O. Aqui, ó, as africanas, são, camuá, camuá são as africanas. aqui, as africanas, africanas, cutelata, que é a mais famosa, a dançone, também muito famosa, jamenitica, é, aqui as africanas, aqui as da península ibérica, aqui as outras europeias, e aqui as originais. O camuá, não, é 25 gêneros, e como eles usam para saber se é de um ramo ou de outro? Eles usam, muitas vezes, a análise da asa dela. Então, vai contando lá o número de nervura, sabe? E aí eles vão relacionando as diversas o quê? Os diversos ramos, até chegar nos nossos 25 subespécies, mas todas são Ápis Melifra. Bom? Então, italiana, lingústica. Africana, a dançone. Aí tem a característica dela, italiana, tem anéis mais amarelados, mais mansa, pouco, enxameador, o que que é? Produz novos, novos enxames, tá bom? Boa postura, não produz tanto, tanto própolis, propoliza, mas produz mais própolis que a africana. Tá bom? A africana, em relação à italiana, tem anéis mais escuros, defensiva, enxameadora, como a gente já tinha visto, né? Postura irregular, propoliniza bastante, saqueadora, faz pilhagem, tá vendo? trabalha até mais tarde da noite, porém é menor que a italiana e resistente ao ácara. No Brasil, é uma mistura das duas aí que nós temos. Aí a dorsata, a cárnica, bem diferente, nesse caso, dá pra ver bem a diferença entre elas. A apis flora, dorsata, a apis melifra flora, bem diferente também. Tudo bem? Tudo bem. E fora isso, fora a apis, que é família apis, a gente vai ter a família dos meliponídeos. E as famílias dos meliponídeos são as que já estavam no Brasil antes do quê? Antes do século XIX, no século XX, os europeus trazerem a apis melífera. Então, obviamente, as famílias meliponídeos, a gente vai ter maior quantidade. São quem? As famosas abelhas nativas, ou abelhas indígenas, porque já estavam aqui antes, indígenas. Ou abelhas sem ferrão. a vantagem dela é que elas não têm ferrão, não picam. Desvantagem é que normalmente produzem mel em menor quantidade. Dentro das meliponas, dentro da família meliponidae, tem duas grandes tribos, meliponines e trigonine. Exemplo de meliponines, urostu e jandaíra, trigonise, a famosa jatai e abelha mirim, entre outras dezenas e dezenas de espécies. Alguns exemplos, a gente pode chamar popularmente de abelhas sem ferrão ou abelhas nativas. Aqui a jatai, bem famosa, o mel de jatai, produz até bastante, urostu, jandaíra e abelha mirim. Certo? Então aqui a gente tem o que? O favo, onde estão colocadas as crias. Nesse caso, elas armazenam mel por fora, está vendo? Então o mel fica armazenado em bolas aqui. Bolas de mel. Bem diferente da abelha mirim. Certo? Então é só para finalizar essa parte de mel, de abelhas. Então aí, classificação completa dela. Reino animal, filo dos artrópodes, classe dos insetos, ordem dos eminoptera, subordem apócrita, superfamília apóideia. Então as indígenas já são outras subfamília aqui, tá bom? Então aqui já modificam. Mas também as indígenas também são ordem imenóptera. A abelha europeia, ou africana, uma mistura híbrida das duas, famosa apis melífera, nome popular, nome comum, abelha, inglês, bi, B-E-E. Aí as fases da vida nela, que a gente já viu, né? Ovo, larva, pupa ou crisálida, ou ninfa, e depois é da origem adulta. Fica durante 12, do quinto ao décimo terceiro dia chamada de larva, né? Em torno do décimo oitavo ao décimo nono, que ela vai virar pulpa. Depois nasce e vira adulta. Aí o ovo, a larva, que ela já é alimentada com mel, no caso da apis melíquida, né? E a pré-pulpa, pulpa, e adulto já com a forma que a gente conhece do adulto. Zangão. Ah, tá, o zangão não possui ferrão, tá bom? Então, a função dele é fecundar a sainha, normalmente ele não é fecundar, né? Se ele é torta, ele consegue fecundar. E nasce de ovos, não fecundados, então é conhecido como partenogênese. Então, o zangão é um óvulo, o óvulo vira o zangão. Se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, ele vira operário. E é operário, responsável por todo o trabalho realizado no interior da beira. Detalhe, ela possui aqui no abdômen as glândulas secretoras de cera. Então, toda a colmeia que é feita por cera, ela produz aqui embaixo a cera, tá bom? Basta a traseira, pronto. E o mel a gente já viu lá em cima. Como elas fazem, vão lá nas flores, tem uma língua comprida, também conhecida por trompa, engole o néctar e amazena na vesícula melífera, que a gente já viu lá. Vai estar bem aguada ali. Chegando a colmeia, transferem o néctar às engenheiras, que vão retirar o excesso de umidade, bater nas asas e transformá-la em mel. O pólen, além do pólen ficar ali grudado, que a gente viu naquela outra foto, grudado na asa, grudado aqui, grudado ali, elas também possuem na pata o quê? Cestinhos de pólen. Entendeu? Pra quê? Porque o pólen é a fonte de proteína. Bom, então esse pólen aqui, ela traz cestinho e depois ela regurgita o mel e libera o pólen que é a fonte de proteína no interior dos alvéolos para alimentar, aqui. Tem proteína também proveniente do pólen. Aí a rainha 2, o zangão 1.8, operária 1,5 cm, 1,5 cm. As abelhas são dotadas no processo, então tudo isso aqui tem estudo, tá? Então, conforme elas estão ali vibrando dentro da colmeia, elas estão indicando para as colegas, é, porque tem uma que só vai lá pra quê? Só pra falar, não, tem alimento ali, não, tem alimento lá, não, tem alimento em tal lugar. Daí, essa que foi lá ver onde tal alimento, volta pra colmeia. Daí, conforme a dança que ela faz dentro da colmeia, as operárias coletoras já pegam e de acordo com o sol, já vai direto na flor, não fica zanzando por aí, entendeu? de acordo com essa dança dentro da colmeia que fala, não, está aqui, está vendo? 70 graus. Então, o sol está lá, o alimento está aqui nessa flor, está vendo? É. Imagine, se sair uma pra cá, outra pra cá, outra pra cá, outra pra lá. Nenhuma acha comida, só uma que acha? Não. Como que elas vão direto? De acordo com essa dança que ocorre dentro da colmeia. e tem algumas que saem só pra inspecionar. Na hora que ela acha o alimento, ela vem e avisa as coletoras. Entendeu? Como que ocorre a polinização? Aqui está a flor, não é isso? A flor tem o quê? Os grãos de pólen que estão no aparelho masculino, chamado de estigma. Né? Então, quando ela vai o pólen fica grudado nelas. Não, o pólen está aqui na anterna, tá bom? O pólen está aqui na anterna. Só que se a pólen fica grudado nela e quando ela vai visitar a outra, ela acaba colocando o pólen no estigma. O estigma é o feminino, tá bom? Só que se o pólen cai aqui, ela não entra lá dentro. O pólen passa batendo lá, o pólen cai aqui. Daí esse pólen caminha, chega no vácuo. fecundo o óvulo, vai dar origem a uma nova uma nova uma nova semente, tá bom? Que pode ser ou não acompanhada do fruto. Equipamentos de proteção, máscara, macacão, luvas, botas. Como é feita a apicultura de acordo com o modelo de Langström. Langström. Você tem o que? O favo, né? Ele é retirado ali da caixa, levado para um centrifugador, pode ser elétrico ou manual, passa pelo filtro, aqui é um filtro, e depois é envasado. Certo? A gente vai ver um vídeo depois, o que acontece? É que nessa caixa, normalmente você tem em cima o que a gente chama de melgueira, lá embaixo, onde está a rainha botando os ovos. Só que daí o que o ser humano faz? Ele coloca entre as duas caixas uma tela, não deixa a rainha subir. A rainha fica aqui embaixo depositando ovos e as operárias já vão produzindo mais ovos lá para quem? Para a rainha ir lá depositar. E por que a rainha acaba não subindo lá depositar? Porque ela coloca uma tela aqui, uma tela que só deixa passar as pequenas, que pequenas? As operárias. Então, aqui em cima você tem, nesse meio tempo, as operárias já vão produzindo mel, esperando que a rainha venha depositar o ovo. Então, na verdade, a gente engana elas, né? Entendeu? Então, aqui na parte você tem o mel, o mel não, o mel, só o mel, só, não foi fecundado, não foi depositado os ovos pela rainha. Porque a rainha ficou aqui embaixo, ela vai subir e tem uma tela. É que o ser humano engana ela. Aqui, visualização de algumas indígenas, indígenas, não é a ápice melífera, né? Aí, outra coméia indígena. Então, você tem aqui a produção de mel. E o mel fica, essa aqui já é diferente, ela estoca o mel aqui em cima, nas bolotas. Entendeu? Quem? A campeira. A campeira vai lá, busca o néctar e traz pra cá. Daí, aqui dentro, as que são mais jovens, que são nutrizes, o que as nutrizes fazem? Pega o mel que já está fácil aqui e vem alimentar quem? Alimentar as larvas lá dentro. Entendeu? Então, fica aqui um período intermediário entre aqui e aqui. A ápice melífera, não. A ápice melífera já vem direto, já pras nutrizes, a nutrizes já coloca no fato. Mas as indígenas, normalmente, fazem esse intermediário, fazem esse acúmulo de mel. É um tipo de um compartimento. Tudo bem? E a rainha, bem grandona. Normalmente, pra produzir a rainha, é uma... É um... É tanto nome que... É nesse compartimento aqui diferente. É um compartimento diferente. Certo? Pessoal, então, há 11 horas agora. Vamos só fazer um intervalinho até... Desculpa, 10h52. Vamos fazer um intervalinho até... às 11h05. Pode ser? E depois, às 11h05, a gente volta. Vou aproveitar e beber uma água lá. Lá pras 11h05, a gente volta, tá bom? Porque agora é... É quatro aulas, né? Sempre a gente vai ter um intervalinho. Então, daqui a pouco, às 11h05, a gente volta. Tchau. Tchau. E aí